Pato Futsal e Guarapuava se enfrentaram no Dolivar Lavarda, um jogo movimentado pela quinta rodada do Paranaense. O Pato partiu para o ataque desde o início, mas o Guarapuava também buscava o gol. Jogando em casa, as chances apareceram para o Pato. O detalhe estava nas finalizações. Faltava pontaria e potência nas chances criadas. E o Guarapuava contou com boa atuação do goleiro Gui. No final do primeiro tempo, foi o goleiro Renan Seco que trabalhou para segurar a meta do Pato. E o jogo foi para o intervalo sem alteração no placar. O Pato voltou pressionando na segunda etapa e o torcedor na espera do gol. Nas chances que apareciam para o Guarapuava, a pontaria não estava calibrada. Para quem esperava uma noite cheia de gols, viu um show de defesas dos goleiros. Gui do Guarapuava e Renan Seco do Pato Futsal. O Pato fechou o jogo com 27 finalizações, mas o placar não mexeu. Pato Futsal 0, Guarapuava também 0. O Pato chega aos 9 pontos na tabela e o Guarapuava com 8. Fico feliz em poder ajudar aí. Minha estreia jogando em casa. Muito feliz de estar aqui. É um sonho para mim de criança aí. Sempre acompanhei o Pato. Muito feliz aí de poder ajudar, de não ter saído sem tomar o gol. O gol ali foi um detalhe, a gente não conseguiu fazer, mas faz parte. Vamos trabalhar aí, descansar e trabalhar para sábado conseguir essa vitória na Liga Nacional. Claro, acho que com a posse de bola a gente poderia ser mais rápido. A gente hoje deixou o jogo um pouco lento. Esse não é nosso jogo. O Betinho até falou no intervalo ali que a gente tinha que acelerar o jogo e a gente insistiu em deixar o jogo lento e complicou nessa equipe. A gente veio com uma proposta realmente de jogar no erro do Pato. No primeiro tempo até nós jogamos mais o jogo, tivemos mais oportunidade com a bola nos nossos pés. No segundo tempo aí já começamos a usar o erro deles, porque a gente sabia que eles tinham a obrigação de vencer. Começaram a sair um pouco mais, dando quadra para nós. Nós tivemos boas oportunidades, como o Pato também teve boas oportunidades para abrir o placar. Mas a gente sai daqui satisfeito com o 0x0, porque nós estamos enfrentando, para mim, se não a melhor equipe, uma das duas melhores equipes do Paraná hoje.